Virados do avesso, Vanessa é uma stripper com tudo o que um homem deseja. Eu não? Eu, eu, eu. Eu não vou ficar. Mas o que o João mais desejava é que ela tivesse melhor lingerie. Se não for de qualidade, eu disse que é para toda a marca. Aposto em uma marca. E eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Que desidratável, filha. Tu tens de passar um creminho. Eu sei que... Oh, sem calma, não chore. Que esse é uma coisa que eu não peguei. Eu prometo. 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 É tiro. Eu não guio todo o resto de um gajo por uma stripper a cheirar. Sim, senhor. Eu não sei como é uma panhada por dia, hein? Virados do avesso. Num cinema perto de si. Por dentro.